Começa agora o programa para quem quer um prefeito diferente, para cuidar da nossa gente. Atenção Pelotas, o Jornal Correio do Povo desta quinta-feira apresentou uma nova pesquisa para a Prefeitura. Eduardo está vencendo o primeiro turno das eleições com mais de 33% dos votos, uma vantagem de 8 pontos sobre o segundo colocado. E no segundo turno, Eduardo vence com uma diferença ainda maior, 18 pontos de vantagem. Pelotas já se decidiu, quer Eduardo prefeito agora. Venha com a gente, traga seu voto e mais um. Eduardo acredita no poder transformador da política. Convidado por Bernardo de Souza, foi o mais jovem secretário da história de Pelotas. Quando Fetter assumiu a Prefeitura, chamou Eduardo como seu chefe de gabinete, uma posição de extrema responsabilidade que ocupou por quase dois anos. Em 2008, assumiu o mandato na Câmara Municipal. Tornou-se referência por seus projetos de boa aplicação dos recursos públicos, como as leis de transparência e a redução das diárias de viagem dos vereadores. Tornou-se presidente da Câmara de Pelotas em 2011. Teve firmeza para promover reformas e organizar o poder legislativo e mostrou que tem competência para administrar. O Eduardo Leite é um rapaz firme que acredita no poder transformador da política. Desde menino, é apaixonado pelas boas causas. É competente e tem aquela vontade de fazer, de mudar, de transformar. Tenho certeza que Pelotas quer um futuro inovador e seguro, de progressos, de oportunidade, de consolidação, de conquistas. O Eduardo pode fazer um governo na medida certa para as pessoas dessa terra. Estamos a poucos dias da eleição e começam a se intensificar os ataques por parte dos adversários. A gente já viu esse mesmo filme em muitas outras campanhas. Um jeito velho de fazer política. E é isso que a gente quer mudar. A política diferente é feita com respeito, sem agressões. Dois dos concorrentes representam Pelotas em Brasília e em Porto Alegre. E passada a eleição, a gente vai precisar sentar juntos, prefeito e deputados, para trazer mais benefícios para a nossa cidade. Pelotas está acima das nossas diferenças. Eu sou o professor Martins, mas pode me chamar de Eduardo 45. Eu sou o deputado Marquesã, mas pode me chamar de Eduardo 45. O desenvolvimento de Pelotas é responsabilidade de todos nós. Ficar esperando por soluções milagrosas vindas de fora é adiar o futuro. Nós temos que criar um ambiente favorável a novas empresas, mas, sobretudo, despertar a vocação empreendedora em cada pelotense. E, para isso, vamos elaborar um projeto em que todos se reconheçam. Construir a Pelotas do Amanhã coletivamente e lutar por ela, acima de governos e bandeiras partidárias. Vem com a gente. Vamos, juntos, ajudar Pelotas a crescer. Pelotas a crescer até em cima de uma cidade universitária que está na Valadeira. Mas, o que é sempre que o conhecimento é distribuído aqui, ao invés de envolvimento das cidades. Hoje, os estudantes, por exemplo, estão daqui, estão educados para amigos, famílias, indústrias de uma nova professora das profissionais. É educado, mais unidade. E, hoje, o desenvolvimento não é que você concentrou, Eu gostaria de saber o que você pode fazer para incentivar o jovem a criar seu próprio negócio. Já se criou, recentemente, o Espaço do Empreendedor, junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que busca dar amparo, auxílio para as pessoas que querem iniciar o seu negócio, ou que querem crescer com o seu pequeno empreendimento, e, às vezes, não sabem os caminhos que devem adotar, incentivos, apoio, mesmo financeiro, onde buscar, como conseguir, ou questões burocráticas que têm que ser vencidas. Esse espaço do empreendedor já existe e deve ser ampliado. A gente quer fazer o quê? Levar isso para os bairros através das próprias escolas, servindo como uma forma de interlocução da prefeitura, junto com os jovens, e aqueles também que não são tão jovens, para terem o apoio necessário para poder ampliar os seus negócios ou criar o seu primeiro negócio. Eu ouço muitas pessoas falarem em trazer novas empresas para Pelotas. Você acha que essa é a solução? É importante que a gente crie esse ambiente favorável para novos investimentos também de empresas de flora. A gente não pode ficar esperando que essas empresas já se estalem, e essa seja a redenção dos problemas de empreendedor na nossa cidade. Não existe solução milagrosa. O prefeito não tem como mandar e determinar por decreto, por lei, que se estalhe alguma empresa aqui, lá por aí. A gente precisa criar esse ambiente favorável. Aqui em Pelotas, a gente tem que olhar as nossas vocações, respeitar as vocações da cidade e poder incentivar. Por exemplo, uma das vocações que nós temos é para o turismo, através também da cultura. Duas coisas que a prefeitura precisa, dar apoio, incentivar e reconhecer como atividades capazes de gerar emprego para a nossa gente. Eu gostaria de saber o que poderia oferecer para ter mais qualificação na área do profissional. Então, Vanessa, a gente tem falado muito sobre criar um ambiente favorável ao desenvolvimento econômico na cidade. É isso que a gente quer fazer. Mas também não adianta ter um ambiente favorável se não houver as pessoas qualificadas para poder ser absorvidas no mercado de trabalho que é gerado a partir desse ambiente que a prefeitura quer gerar, junto com a cidade. Então, nós precisamos qualificar as pessoas. A gente quer poder fazer parcerias com o governo estadual e o governo federal para o ensino profissionalizante, técnico, e também com o sistema S, o SESC, o SENAI, esse serviço que colaboram para a qualificação profissional. Eduardo, eu gostaria de saber o que tem de projeto para a questão do microcrédito. Porque o governo vem liberando, através da prefeitura municipal, esse projeto, um subsídio para os pequenos empresários. Gostaria de saber qual é o apoio da prefeitura a ser recebido na internet, se é para que eu tenha algum compromisso assumido e poderá assumir esse compromisso com os empresários que estão recebendo esse recurso. O microcrédito foi um grande avanço. Ele permite aos pequenos empreendedores acessarem esse recurso de até 15 mil reais com juros baixos, com facilidade para acessar. Mas também não pode se esgotar a iniciativa da prefeitura, o apoio, em liberar o dinheiro e depois que se vire o empreendedor. Então, tem que ter esse apoio permanente e o acompanhamento para que o empreendedor veja esse crédito que ele recebeu dar frutos. Vote 45. Tem no Rio de Janeiro, a prefeitura criou o problema de microcrédito, que destruir o mercado do que facilitou o acesso ao crédito. A sua vida foi tão grande, que houve isolada de onde os municípios que o marco detectou esse tipo de problema, que estou de braço. Com esse microcrédito, o problema do governo é necessário que está de mil pequenos empreendedores locais. E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí